Olá, boa tarde. Mais um vídeo. Desta vez vou fazer um vídeo um bocadinho diferente dos outros. Não sei bem onde é que esta experiência que eu vou fazer se enquadra no modo de vida prepa, nas questões de sobrevivência, mas eu vi esta experiência no YouTube, uma tentativa de recriar um produto que é quase um mito urbano, que é o Starlight, um produto resistente ao calor, resistente ao fogo e achei interessante e resolvi fazer a experiência. Para isso, os ingredientes são ingredientes que se encontram facilmente em casa, amido de milho, bicarbonato de sódio e cola de madeira. Eu depois vou deixar o link para o vídeo do YouTube onde está esta experiência, mas basicamente mistura-se a maizena com uma pitada de bicarbonato de sódio e a cola de madeira até conseguir uma consistência tipo plasticina moldável. e o resultado é um material que protege do calor aquilo que cobre. Deixem-me de mostrar. Vou arrancar um pedaço, vou espalmá-lo e vou pôr-lo à volta deste meu dedo e depois vou aplicar a chama neste isqueiro para perceberem. Agora, cá está, tirei um bocado, espalmei, pujo à volta do dedo e a seguir vou aplicar a chama do isqueiro. Não sei muito bem como é que vou fazer isto para segurar o telemóvel ao mesmo tempo, mas vou tentar. Na experiência, mostra o tipo do vídeo a revestir um ovo com este material, aplicar-lhe a chama de um macerico e a seguir partir o ovo e o ovo estar completamente cru. Ou então pôr um bocado deste material também na palma da mão e aplicar a chama de um macerico à palma da mão e sair completamente ileso. Vou tentar encontrar uma posição para o telemóvel para conseguir filmar a aplicação da chama. Agora, vamos ver mais ou menos, cá temos o isqueiro, o meu dedo coberto pelo material e vamos lá. O meu dedo está impecável, absolutamente nada. Podia aplicar isto durante mais tempo, mas ainda tenho um bocadinho de medo. Mas a verdade é que o meu dedo está, não tem absolutamente nada. O material está frio ao toque. Não sei bem que aplicação se pode usar, se pode fazer com este material, mas que é interessante, lá isso é. Espero que tenham gostado. Na descrição vou deixar o link para o vídeo onde ouvi fazer isto. Até ao próximo vídeo. Se gostaram ponham o vosso like, subscrevam e até já.